Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Cubot X18 Plus e o Octel U18, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Cubot X18 Plus rodando Android 8.0, do lado direito o Octel U18 rodando Android 7.0. Vai lembrar que o link para os dois tá na descrição e também no primeiro comentário. A tela do Cubot possui 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção divulgada e o PPI é 402. Já no caso do Octel, possui 5.85 polegadas, de resolução 1512x720, tecnologia IPS, também não possui nenhum tipo de proteção especificada e o PPI é o 286. No caso do processador, ambos usam o mesmo modelo, é o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5 GHz, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860MP2. Nas câmeras do X18 Plus, a Cubot não fala quem fabrica elas, mas provavelmente quem fabrica é a Omnivision, mas ela não deixa isso claro na página do produto. A câmera traseira possui 20MP com ocear de 2 e a frontal possui 13MP. Vale lembrar que no X18 Plus, ele possui flash traseiro e frontal e a câmera traseira grave 1080p a 30fps. Já no caso do Octel 18, ele possui traseira Sony, frontal e Omnivision, traseira possui 16MP com ocear de 5 e a frontal 8MP. E no caso dele, a traseira grave 1080p a 30fps e somente ela possui o flash. Memória RAM e memória interna, ambos são idênticos. Possui 4GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz. Memória interna, 64GB, expansível até 128GB por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. O Cubot X18 possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4GHz, possui GPS, AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0. Já o Octel 18 possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5GHz, possui GPS, AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. A bateria dos dois possui 4000 mAh, a da Cubot, fabricado pela Cubot, e do Octel, fabricado pela Octel. A entrada de energia dos dois é 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível em nenhum dos dois casos. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais. O Cubot X18 possui corpo em metal, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 178g. Já o Octel 18, corpo em alumínio, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e ouro, e um peso de 213g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. No caso do Cubot X18, ele está sendo encontrado por 580 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 71.45. Já o Octel 18, 630 reais, também com link na descrição e no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 58.91. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, quem levou a melhor foi o Cubot X18, pois ele possui uma tela Full HD, enquanto o Octel 18 possui uma tela apenas HD. Processador, como é o mesmo processador nos dois celulares, deu empate. No quesito câmera, quem levou a melhor foi o Octel 18, pois ele possui uma traseira Sony ao frontal omnivision, sendo essa traseira Sony um ótimo sensor. Em comparação a traseira do Cubot X18, o Octel 18 leva a melhor, por estar equipando esta Sony. Memória RAM e memória interna deu empate também. Conectividade, quem levou a melhor nesse caso foi o Octel 18, pois ele possui Bluetooth 4.2 e tem mais opções de Wi-Fi, ou seja, vitória para o Octel 18 no quesito conectividade. Bateria deu empate também, é a mesma bateria e é o mesmo processador também, então o consumo não vai ser muito diferente. E o custo benefício, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor foi o Cubot X18, ali por uns 12 pontos percentuais a mais. Dois pontos positivos para o Cubot X18 Plus, dois pontos positivos para o Octel U18. Mas responde aí, qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para os dois está na descrição e também está no primeiro comentário. Se você curtiu, compartilhe entre o Cubot X18 Plus e o Octel 18, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.